E ela ficou aí, Anay. Vai, Marila, pra dentro. Aí, agora ela correu. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanhou, muito obrigada. Eu peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Me siga no meu Instagram, que é a Letição Sanderlale oficial, tá certo? Eu sempre deixo aqui no cantinho o endereço, mais um link pra você ir direto. Tá aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo. Me siga lá no Instagram, porque muita gente que é inscrito aqui no canal não me segue lá no Instagram, tá certo? Então vai lá, me siga lá. Deixa o dedo no like, por quê? Quando eu deixo o dedo no like, quando eu deixo o like no vídeo. O YouTube entende que as pessoas estão gostando do meu vídeo e vai começar a recomendar meus vídeos pra outras pessoas que não me conhecem ainda. E assim o meu canalzinho vai crescendo, tá certo? Vai me ajudar aí a bater meus 40k, por favor. Gente, ontem... Ontem não, tem três dias. Três dias que eu tô muito ruim. Muito ruim mesmo. Não sei se vocês estão percebendo, minha voz tá um pouco rouca, mas eu tô muito gripada. Já tem uns três dias que... Eu tô sentindo muita, muita dor de cabeça mesmo. Ontem, ontem mesmo. Tava doendo tanto a cabeça quanto esse ouvido aqui. Essa parte toda aqui do rosto. Tava doendo muito mesmo. E ontem à noite doeu a cabeça. Um pouco começou a doer a cabeça. E depois começou a me dar agonia no estômago. Muita... Aquela ânsia de vômito, sabe? Aquela só aquela agonia, agonia, agonia. Como se fosse que era não vomitar e não vomitava. Ia pro banheiro e não vomitava. Ia pro banheiro e não vomitava. Só aquela agonia, agonia. E aquela dor de cabeça enxaqueca, sabe? Que quando dá aquela dor de cabeça mesmo pra você... Que você vomita tudo. Aquela dor de cabeça horrível. Então, tem três dias que eu tô com essa dor de cabeça. E ontem começou esse negócio de ânsia. Não é gravidez, tá, gente? Essa possibilidade tá descartada. Antes que vocês venham aqui nos comentários e dizerem... Ai, pode ser gravidez. Não é gravidez. Não é... Essa possibilidade está totalmente descartada. Hoje eu tô esquentando aqui a comida, né? Tô requintando a comida de ontem. Pra gente comer. Porque eu vou lá na casa da vô pra casa da minha mãe daqui a pouco. Meu marido também vai. Ele tá trabalhando hoje. Porque pra quem não sabe, meu marido trabalha de domingo a domingo. Só tem fogo durante a noite quando chega da igreja. Né? Porque a gente quando chega já só dá tempo de tomar banho pra igreja. Então, quando chega da igreja. Aí eu tô aqui requintando a comida agora. Pra gente comer e poder ir. E depois ele vai também. Vou arrumar os pratos que tem aqui. E vou arrumar. Arrumando, tirar os panos aqui do varal. E quando eu chegar até daqui a manhã eu vou arrumar. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês agora o que eu vou fazer. Aqui, gente. Então, eu já tô requintando. A carne moída, né? Que foi de ontem também. E o arroz também foi de ontem. Tô requintando tudo pra gente poder comer. Pra poder ir lá pra casa da minha mãe. Eu não tô requintando não é porque eu vou pra casa da minha mãe, não, gente. Não é por pressa pra ir pra casa da minha mãe, não. Eu não vou nem agora. Ainda vou arrumar prato. Ainda vou tirar roupa. Ainda vou fazer mingau pros meninos. Não é porque tô com pressa pra ir, não. É porque sobrou de ontem e eu não quero jogar fora. Porque como a gente tava sentinado em casa e agora meu sogro nos ajudou, né? Deu essas coisas pra gente. Eu vou simplesmente chegar e jogar fora? Não, né? Vou desperdiçar? Não. Vamos esquentar pra gente comer. E o que sobrar de agora, se sobrar, o que eu vou jogar fora, né? Porque três dias, né? Na verdade, dois dias. Ontem e hoje, né? Dois dias. Então, eu não vou jogar fora. Aqui tem arroz branco. Tá quase pronto já. Quase seco. E aqui, a carne moída. E aqui, ainda vou arrumar esses pratos. Minha casa, totalmente limpinha, ó. Tá limpinha, porque eu limpei tudo ontem. Terminei de lavar roupa. E arrumei tudinho. Minha casa tá limpinha. Então, hoje eu não vou arrumar casa. Só vou fazer isso mesmo. Esperando terminar aqui de requentar, né? De esquentar. Pra poder desligar e fazer o mingau. Bom, gente. Já tô aqui fazendo o mingau, né? Não é muito. É porque, assim, no vídeo parece ser um bocado, né? Mas não é muito, não. Só dá pra quatro numa madeira aqui. Também, o arroz já ficou pronto. Isso aqui é caldo da carne moída, viu? Que eu peguei com a concha e fui olhar. Estava seco. Também a carne moída tá quase pronta. Esperando secar um pouquinho, né? Porque eu acho que eu coloquei um pouquinho de água, mas... Aí eu tô esperando secar. Gente, dá pra vocês também uma super biga aqui. Que eu não sei se vocês usam. Ó. Tá vendo? Esses paninhos fininhos aqui, eles dão muito trabalho, né, gente? Eles ficam só caindo, né? Porque eles são finos. Eles são... Tem aqueles tecidinhos finos. Pra ele não cai, o que foi que eu fiz? Eu peguei... E coloquei três... É... Como é o nome? Pregador. Três. Um em cada ponta e um no meio. Porque assim, ele vai ficar pesado pra trás, né? Vai sustentar o pano e ele não vai ficar caindo. Meu pano só cai quando eu adoro a mentira. Mas por vento, assim... Pra ele cair sozinho, ele não cai. Que nem quando você deixa ele solto, né? Ó. E não dá pra ver o pregador. Se você coloca ele pra trás, assim... Não dá pra ver, ó. E fica bonito, né? E com o paninho soltinho, miniquinho, não fica aquele pano no meio, assim. Que nem geralmente a gente bota pra não cair, né? Então, ó. Você pode colocar ele assim e ele não vai cair. Tem uma super ridícula pra vocês aí, tá certo? Gente, já limpei toda a minha cozinha lá. Já lavei os pratos, panela, que tinha a comida, né? Quando a gente tomou o café. Aí agora eu vou... Arrumar as coisas. Já vou aproveitar e ligar pra paninho. Que é o tempo dele vir. Só não vou tirar as roupas, porque já são 11h10 da manhã. E se eu for tirar, vai demorar muito. Então, quando chegar lá, vai ser muito tarde. Então, eu vou deixar pra tirar quando eu chegar. Senão, vai ficar tarde. Olha aqui, já arrumei. Também já forrei as camas. Ó, já forrei todas as camas. Aqui. Deixa eu focar aqui. Ó, já forrei as camas. Já forrei. Só falta estar arrumada de ontem, né? Aí, aqui. Eu tô separando as roupas pra levar. Ali é o paninho que a Isadora dorme cheirando. Aí, aqui eu separei um conjuntinho de roupa pra Maria. Uma blusinha, uma saia. Pra Isadora, eu vou levar só um vestidinho. Aí, aqui, eu vou levar o perfume. E o creme. Pra Davi também. Eu peguei um short. E uma blusa. Uma cueca. E pra Maria, eu vou levar quatro calcinhas. Levar duas cuecas pra Davi. Porque pode acontecer da gente tomar banho. Lá naquele rio, né? Onde eu filmei pra vocês lá. Ou acontecer alguma coisa. Então, vou levar quatro calcinhas pra Maria. Por quê? Como vocês já sabem. Eu tô na luta aí do desfraude, né? Tô na luta aí do desfraude. Então, ela passa o dia de calcinha. Mesmo que ela faça na calcinha. Ai, mamãe! Ai, mamãe! Ai, mamãe! E aí, obrigada. Mesmo que ela faça na calcinha cocô, xixi. Mas, passa o dia de calcinha. Eu vou lá, troco, dou banho. Visto calcinha de novo. Uma hora ela tem que aprender, né? Toda hora eu explico. Então, uma hora vai entrar na cabecinha dela. Que ela tem que tirar pra fazer no banheiro. Então, eu vou levar quatro calcinhas. Uma muda de roupa pra cada uma. Pra me dar banho quando eu vim, né? Porque a gente tem que vir cedo. Cinco horas, porque hoje tem culto. Aí, eu vou levar só isso mesmo. Agora, eu vou arrumar a bolsa. Enquanto eu vou arrumando a bolsa aqui. Eu vou ajeitando elas também, ó. Ajeitar o cabelo. Né? Eu vou vestir um shortinho de maria. E aqui? Que é o creme pra gente levar. Aí, é isso. Vou ajeitar agora a bolsa pra gente poder... Aí, também vou levar o mingau, né? Vou botar o mingau em uma vasilha. Assim. As mamadeiras. Só que dentro de uma vasilha pra não derramar, né? Assim, por exemplo. Eu pego a panela e boto, assim, os mingau dentro. Pra sustentar. Na hora de balançar no carro. Principalmente pra mim, né? Aí... Aí, eu boto dentro da panela pra não derramar. Mas, é isso. Eu vou arrumar tudo aqui pra gente ir logo. Pronto, gente. Eu vou arrumar a bolsa aqui. A gente entrou aqui no carro. Pra eu ficar a bolsa. Já bota aqui. A gente vai ver. Tá, é uma na frente. Tão indo pra casa já. Aí, pra chegar lá, eu vou... Eu vou... Eu vou dar uma bolsa em mago. Porque eu fiz a mago, certo? Tá, 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 tá? Já acabou o checho inchado. Eu não sei o que foi. Já marquei com... Ou já peguei pra marcar com o deprista. Pra ele passar amanhã. Pra ele ver o que que tem na boca aqui. Tá inchado desde ontem. E é isso. Bom, gente. Já chegamos aqui na casa da minha mãe. E nos deparamos de frente com a cobra. Na verdade, ela tava sentada ali. Aí, a Dora viu a cobra. Começou a apontar assim pra cima. Oi. Ai, apontou assim pra cima. E quando a gente viu a cobra, ela tá descendo ali pra comer... Acho que pra comer os passarinhos, né? Uma corredeira. Ela agrava. E ela ficou aí, né? Vai, Mariana, pra dentro. Aí, agora ela correu. Pronto, gente. Já vamos almoçar aqui. Na casa da minha mãe. Ô, não presteu, não. Não, tá muito maluco. Que rica é brincadeira. É assim que... Não, tá muito maluco. 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 A Dora tá aqui agora comendo pipoca, né, Dora? Salgadinho, o pai não deu. Aí. O pai não tá deitado na rede, o Mário tá comendo pipoca. Salgadinho, né, e Davinho também. Agora eu vou tomar um cafezinho. Café. Gente, aqui tá muito calor, vocês não tem noção. Ó, chega a tirar a roupa de Isadora, a roupa de Mário, deixei só de calcinha e Isadora de fralda. Tá muito quente aqui e ainda vou tomar café quente. Ó, e Mário comendo aqui salgadinho, com a Neninha aqui e Isadora ali brincando também, comendo salgadinho, né? E tomando um cafezinho aqui agora. Gente, deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Vou ficar do sol, né, que bate pra cá e fica mais claro, o Mário fica melhor. Agora são quase 5 horas da tarde, já dei banho nos meninos. Né, dei banho em Isadora, em Maria, em Davi e nos meus sobrinhos, que moram aqui também. Já tirei também água aqui do chão, agora eu vou arrumar eles pra gente ir embora. Ó, eu dou banho neles aqui com a mangueira. Porque eles ficam tudo em pé, eu vou dando banho de um por um. Chamo um, dou banho, chamo outro, dou banho, passo a tabão, tudo direitinho. Aí depois eu tiro a água. Porque eu fiquei com medo de abrir ali, mas as cabras, entendeu? Se abrir, as cabras vêm pra cá. Aí, dou fechada, né? E depois eu tiro a água com a vassoura. Aqui a sandália de Isadora, né? Pra gente calçar nela. Ela tava com a outra rosa, só que essa aqui ficou aqui em casa, né? Aí essa aqui tá ficando perdida, então eu vou começar a usar logo ela, porque senão vai perder e não vai nem usar direito, né? Pronto, gente, já dei banho aqui. As meninas vestem esse vestidinho aqui em Isadora. Tá correndo, né? Deixa eu gravar. Caiu. Aí deixa eu nem mamãe filmar. Vem aqui, mamãe, mostrar. Davi também já tá arrumado ali. Também dei banho na minha sobrinha que tá ali. E a outra correu, senão eu ia mostrar ela pra vocês aqui. Vem, Isadora. Mamãe filmar você. Isso não dá pra cair. Venha. E é isso. Agora eu vou pegar as coisas pra gente ir embora. Bom, gente, já estamos indo pra casa. Mas agora aqui, Maria... 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 Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vão Lia. Vão mitä. Vãozim, in estoy com嘛. Vão lá. Vão lá. Vão lá. Vão lá. Vão transporta. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não tem luz ainda Toda vez é pra gente colocar E acaba sempre esquecendo De comprar a Lâmpada, né? Pra colocar ali Aí eu vou tirar logo Enquanto tá cedo, né? Enquanto não escurece mais O dia tá lindo, não tá não? Ó, essa tarta Maravilhosa, gente Manhã vai viajar hoje também Pra Salvador de novo Eu vou virar a câmera aqui Pra falar pra vocês Pra explicar Porque foi muito complicado, gente Tudo que aconteceu ontem Ontem, hoje Vou virar aqui pra explicar Pra vocês Pera aí Bom, gente Eu botei aquela cadeira ali Pra poder filmar Colocar o celular ali, ó Lá no No vidrinho Que fica as bolachas Pra segurar o celular Pra poder A câmera virar pra cá E filmar Quando eu tiver tirando as roupas Mas esse não é o assunto Gente, eu não falei pra vocês Eu acho Não, tenho certeza que eu não falei Ontem Minha mãe ligou Pediu pra mim Ir lá À noite Olhar se Os exames dela Tavam tudo certo Porque ela vai viajar Hoje de novo Né? Vai pra Salvador de novo Eu não vou Né? Hoje Porque Ela vai Só porque ela tem Algumas Só vai Na data Pra entregar os exames Tava certo pra mim E hoje com ela Porém Não vou mais Porque ela só vai entregar Os exames Como assim Lei de exame? Ela foi Essa semana Foi na sexta-feira Se eu não me engano Na quarta-feira Ela foi E na sexta ela veio Aí hoje Ela vai voltar de novo Né? Aí Como eu tava falando Pra vocês Ela fez o exame Errado Ela passou no médico Lá Minha mãe não sabe Ler, tá gente? Minha mãe não sabe Ler, nem escrever Tem um homem lá Em Salvador Que trabalha com isso Ele fica lá No casarão Ele trabalha Leva as pessoas Assim Você paga ele E ele leva as pessoas Pra ir pro hospital Quando acontece De não ter acompanhante Porque da outra vez Manhã Foi Eu não podia Porque eu tava Meia doentada Assim E os meninos E acho que era Maria também Que tava meia doentada Ou era Isadora Não tô lembrada Agora no momento Qual era das duas Tava eu e a menina Doentada Então eu não podia Aí ela pagou Pra esse homem Com ela Ela passou no médico Tudo direitinho Já tava marcado Só era pra ela passar mesmo Porque tava tudo Marcadinho Toda agendadinho Porque como vocês sabem Da outra vez Tava certo Pra fazer cirurgia Porém Acabou que não deu certo Aconteceu os problemas Lá no exame dela E Aí agora Ela teve que ir Pra repetir o exame De novo E quando foi agora Essa semana que ela foi O médico pediu Pra ela passar No ginecologista Deu aquela Requisição Na solicitação De exame Pra ela passar No ginecologista Porém Como ela não sabe ler Eu acho que o médico Não chegou a explicar Pra ela Que queria que ela Passasse no ginecologista De novo Ela entregou Os papéis Pra esse homem Que trabalha lá Né Pra esse homem Que trabalha lá E esse homem Foi no hospital Com ela No hospital Dizendo Ele Eu não sei Porque eu não tava lá Disse que No hospital Não tinha mais vaga Pra ela passar Lá No hospital Não tinha mais vaga Lá no No Aristide Né Aí Ela teve que fazer Particular Ela pagou 160 reais Pra fazer O exame Só que Ela acabou Que fez O exame Errado Era pra ela Ela ter passado No ginecologista E ela passou Foi um infectologista Entendeu Passou no médico Errado Aí acaba Que o que A gente mandou Uma foto Pra enfermeira Ontem E a enfermeira Que trabalha Lá no postinho Pra saber Se era o mesmo Exame Ou não E ela falou Que não era Que o exame Tava errado Que o que Era pra ela fazer Que o médico Pediu Foi pra ela Passar No ginecologista E ela E ela passou No médico Errado Aí acabou Que perdeu O dinheiro Que ela pagou Na consulta E no exame Que ela fez Lá Né E Agora a gente Não sabe Se por conta Desse erro Vai acabar Fazendo cirurgia Né Agora Essa semana Se for Aí eu vou ter Que ir Pra acompanhar Ela Mas provavelmente Foi que a enfermeira Falou Né E a gente Conversando Também Provavelmente Não vai fazer Por conta Desse erro Porque Ele pediu Pra ela Passar No ginecologista E ela acabou Passando No médico Errado Aí por conta Disso A gente Não sabe Se ela Vai ter Que passar Mesmo No ginecologista Se ela Vai passar Como extra Lá no hospital A gente Não sabe Aí Vou esperar Ela ir Ela vai Hoje Amanhã Eu ligo Pra ela Pra me informar Pra ela Me dizer Como foi Aí qualquer coisa Eu vou informando Aqui vocês Tá certo Então vamos lá Tirando nossas Roupas Uma correçãozinha Rápida Aqui Eu falei Que a minha mãe Tinha passado No infectologista Só que ela Passou no P... 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 Mas Só que aqueles Médicos Sabe Se tem Um vídeo No sangue P... 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 O nome Do médico Que ela Passou É P... 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 pneumologista, tá certo? Correção dada, correção feita. Correção dada, correção feita. Correção dada, correção feita. Aí, quando foi pra tirar esse, pra filmar essa parte da parede aqui, eu coloquei a cadeira nesse lugar. Aí, tirei todo esse pano. Agora, quando foi pra filmar essa parte que eu tô aqui filmando, coloquei aqui a cadeira. Minha gente, vocês tem que me dar muito valor, por favor, me ajudem, compartilhem meus vídeos, que é isso, que humildade, né? Olha isso aqui, eu tenho tanto trabalho pra filmar pra vocês, sério. Ó, agora eu vou pegar essa cadeira, vou colocar lá pra dentro, pegar o potinho de bolacha, botar no lugar, e vou tomar uma aguinha, porque... Eu não sei, tô com muita sede, eu não tomei água hoje lá. Não, aliás, tomei água hoje, né? Não tomei agora, quando eu cheguei. Aí, eu vou tomar uma aguinha, e vou colocar essas roupas lá no quarto. Bom, gente, agora de verdade, tá escurecendo, né? Toda hora eu falo, tá escurecendo, tá escurecendo, e nunca escurece, porque demora a retada pra escurecer. Aí, agora tá escurecendo de verdade, tá vendo que o sol tá ali bem baixando já. Então, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, porque eu vou colocar pra vocês, que tá escurecendo, eu vou tomar banho pra igreja, tá certo? Eu ia fazer um cuscuzinho aqui com ovos, mas como ele falou, não vai fazer, não, porque ele não tá com fome. E a gente vai comer na casa da minha salga, minha salga tá fazendo lá cuscuzinho também. Aí, como ela vai pra igreja também, já vou aproveitar e comer lá, porque meu marido não vai comer, se ela comeu, então eu vou comer lá. Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Me siga lá no meu Instagram, que é a edição underline oficial, tá certo? Deixe seu like, porque você tá me incentivando a gravar mais vídeos e ajuda o YouTube a começar a recomendar os meus vídeos pra outras pessoas, tá certo? Beijo, tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.